Salvador é a capital campeã em desemprego no Brasil. Tem os piores índices em educação infantil. E é a que menos investe em saúde no país. Enquanto o povo fica em último lugar, o prefeito ACM Neto ganhou o maior aumento de salário entre as capitais e multiplicou seu patrimônio nos últimos oito anos. Não é justo. Salvador não merece tanta desigualdade. Sim, Salvador pode mais. Sim, somos todos iguais. Porque onde eu moro a vida é tão diferente. E a cidade da felicidade não chega pra gente. Alice, é uma honra estar recebendo você. É uma mulher que realmente veio pra nossa comunidade sentir e ouvir a realidade das mães. Eu quero agradecer essa recepção emocionante. Dizia a vocês que um espaço como esse é um espaço de vida. Foi uma luta pra que a gente mantenha 170 crianças aqui nessa creche. E a gente ficou com dívida porque o recurso da prefeitura, o ACM Neto, quando foi eleito e fez com a prefeitura, ele não repassou o dinheiro da Fundeb e até hoje nós não recebemos esse recurso. E as mães pedindo pra gente não fechar porque elas precisavam trabalhar e aí a gente não teve mais como funcionar. A gente tem que trabalhar, como eu, muitas mães que estão aqui e que estão lá fora também. Não é somente a creche de Valneiro. São várias creches aqui no Uruguai que passam dificuldades por falta de recursos. Fecharam as portas. Nós estamos com 148 mil vagas a menos de creches em Salvador. E a nossa expectativa é, primeiro, valorizar as creches comunitárias e criar 50 mil novas vagas de creche. E o nosso compromisso é um compromisso de garantir que, de fato, Salvador volte a ser uma cidade-mãe. Alice é titular da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher. Alice é autora da emenda que criou o Piso Nacional dos Professores. Alice foi decisiva na aprovação da Lei Maria da Penha. Acredito muito que Alice dará as mãos ao governo do Estado pra que nós possamos juntos trabalhar pra cuidar da nossa gente. Hoje, Alice apresentou o seu programa Cidade Mãe, que vai garantir 50 mil vagas de creches, implantar a maternidade certa e entregar pra Salvador sua primeira maternidade municipal. Isso é dizer sim pra quem mais precisa. Isso é dizer sim a quem pode fazer uma Salvador mais humana. Sim, 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 pra esse povo batalhador. Alice, sim, 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 prefeita de toda Salvador.